Ó, aqui, como é que você faz pra dar o ajuste da pressão do calcador? Por exemplo, eu tô com uma máquina de transporte duplo e ela tá marcando aqui, né? Então a gente tem as opções. Primeira opção é tirar a trava aqui, ó. Eu tiro a trava e aqui, ó, eu solto a pressão dos dois calcadores, soltando esse maior aqui. Eu tiro a pressão que ele tem aqui, ó, que ele força os dentinhos, fica marcando ali, ó, tá vendo? Então eu tiro um pouquinho a pressão, se ele estiver trabalhando com corino, com sintética, ele tá marcando. Então a primeira coisa, a opção que eu faço é tirar a pressão do calcador, girando nesse sentido aqui. Aí eu soltei a pressão e mesmo assim tá marcando, aí eu tenho que ver. Se tá marcando embaixo, então quer dizer que é os dentinhos que tá muito novo, né? O novo dentinho tá com aquela garra afiada. O que você pode fazer? Com a lixinha 1200, aquela lixa bem fininha, que é a lixa d'água, você dá uma lixadinha nos dentinhos. Você tira o dentinho lá, dá uma lixadinha nele ali, ele só perder aquela garra e não deformar a peça. Depois disso, se ainda persistir, existem dentes de ponta, a ponta dele que é de tecão, é de plástico, né? E aí eles não marcam tanto o tecido. Aqui na nossa loja a gente não tem, mas em lojas e acessórios você encontra, tá bom? Esses dentinhos aí. Mas é isso que você faz quando estiver marcando o tecido, tá bom? No caso aí, aí você tira a pressão, dá uma lixadinha nos dentinhos que aí resolve, tá bom? Tchau, tchau.